Olá gente, sejam bem-vindos ao episódio 4 aqui da 3C Interiores. A nossa amiga Kátia vai nos apresentar aqui mais, vamos lá Kátia, 1, 2, 3, 4 ambientes nesse episódio. Isso aí, aqui nós temos então o nosso espaço de atendimento, quando o cliente chega aqui na loja, é o primeiro lugar. Ou se fosse o escritório, isso aí. Na casa do cliente vai ser o escritório. Aproveitando para mostrar a questão da tendência das linhas curvas. Olha que legal a mesa. Aqui nós fizemos essa mesa maravilhosa, com esse canto arredondado. Que legal, gente. Tem aquela questão da tendência e tem aquela questão também da funcionalidade, né? Para não ter um canto vivo aqui para ficar batendo na pessoa. Isso aqui já evita alguns acidentes de trabalho, né? Sim. Esse painel aqui, especificamente, é um painel em MDF. MDF, um cinza. Com linha curva, tá? Eu gosto de botar a mão. Olha, ele tem uns detalhes. Ele tem uma textura, tá? Que imita um concreto, tá? Que legal. Que bonita essa poltrona preta. É, aí a gente compôs o ambiente justamente combinando tons cinzas com os tons pretos. Aqui tem um painel, gente. Vamos ver se você sabe no canal. Comenta para nós aqui. A gente falou no outro episódio. Como é que é o nome desse painel aqui de MDF que vai muitas pinturas? É? Hum, hum. Não é laca. Assim como tu, assim como tu, as pessoas se enganam, Diego. Ah, meu, meu. Esse painel aqui, ele parece uma laca, mas não é. Ele é um MDF com acabamento melamínico com brilho. Que legal, gente. E explica para nós, o MDF com acabamento melamínico, que é o melanina, né? Uma tinta especial e o laca. Qual é o melhor e qual o custo-benefício? Qual o mais barato, mais caro? Perfeito. Bom, então assim, vamos dizer que o cliente queira colocar uma laca, mas aí é naquele ambiente que a laca não é muito favorável, que nós já tínhamos comentado, que a laca não são todos os ambientes, isso, tipo uma cozinha, mas ela quer ter um brilho. Sim. Né? Então, o MDF com esse acabamento brilhoso, que parece uma laca, mas não é, ele é muito mais resistente. Que legal. E, questão de custo-benefício, ele é um valor menos agregado. Ah, entendi. Então, é uma ótima opção para quem quer ter um ambiente com brilho e não é laca. Isso, cara, é uma dica maravilhosa. É uma dica. Olha que legal, gente. Tem outras cores também, tá? Por exemplo, tem o branco. O branco. Tem o gianduia, que é uma cor neutra. Sim. Enfim, tem outras cores também. E aqui, Cátia, vai ver que tem um detalhe aqui no meio. Isso aqui é um MDF também. Também. Parece uma pedra. branco com esse preto brilhoso. Ficou lindo. Um escritório, né? Botar alguma letra branca aqui com esse pretão atrás. Fica lindo. Fica legal. Dá uma imponência e, ao mesmo tempo, não tem um custo, né? Agregado. Agora, não sei se é laca ou se é o tubilho, não sei. A ideia é essa, é justamente poder... E aqui atrás, eu tô vendo daqui, não sei se o pessoal tá conseguindo ver, tem um papel de parede, parece glitter isso aqui. Tem um papel de parede com detalhezinho glitter. Tem uma iluminação que eu também vou ligar ali, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Vocês conseguem ver que tá brilhando aqui? Olha que legal. Brilhando. Vamos tocar, tem que tocar em tudo aqui. É, tem que tocar, né? Isso aí. Esse efeito aí, ele fica muito lindo. E cara, esse aqui tem uma textura também bem legal. Parece um tecido até, né? Isso aí. Que legal. Também aquele borrachado que tem aquela qualidade pra poder fazer uma limpeza, caso seja necessário. Tu faz também escritórios, né? Também, ambientes residenciais e comerciais. Comerciais. Talvez vai fazer pra nós a nossa nova loja de gramado, então. Se Deus quiser, né, Diego? E olha só, eu tava vendo, também tem um móvel solto aqui, tipo, esses detalhes de gaveta, esses móveis, tu faz tudo também? Tudo também. Na verdade, esse aqui, ele é um móvel sob medida, tá? Acompanhando os materiais desse ambiente de atendimento, tá? Então, também, se faz o tamanho que quiser, aqui nós colocamos pra o nosso uso, né? A porta e as gavetas pro uso do pessoal trabalhar. E aqui, Cátia, eu vou te perguntar, e esse painel aí, diferente? Isso aí eu nunca tinha visto. É. Esse aqui, então vamos lá. É um outro material diferente. Ele é um painel usinado em laca. Vou ter que tocar. Ele é uma laca acetinada, ó. Parece alumínio, olha que legal. Esses detalhes arredondados, ó. Arredondado é a tendência do mercado, né, gente? Tendência no mercado. Então, os gordinhos estão na moda, né? Então, assim, ó, Diego, a ideia aqui foi fazer justamente essa barreira visual. O que o painel muxarabe tem de vazados, que nós tínhamos mostrado anteriormente. Sim. Esse aqui não, esse aqui foi a ideia de fazer um fechamento. De fechar. E o detalhe branco com o detalhe preto. Isso aí. Com a cor da mesa, combinou pra cada um. O preto combinando, né, com todo o entorno. E aqui foi usado, eu não sei se é possível o pessoal ver, mas é uma cor neutra. Sim. Ele é um cru. Um cru? É. Ele é um pouquinho bege, um pouquinho cinza. Ele tá no meio termo. Isso. E agora, como a gente foi nesse episódio especial, são quatro ambientes num só. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Seguimos, então. Então, nós temos um lavabo, que a ideia, então, desse lavabo foi mostrar essa pedra maravilhosa, né? Legal. Que pedra é essa aqui, Cati? Essa aqui, olha, é uma pedra que ela dá um efeito se tu quiser colocar algum tipo de iluminação por trás. Ah, eu já vi umas assim. Isso. É uma Onyx essa aqui? Isso aí. Uma Onyx? É, isso aí. E a ideia também de mostrar a cuba escupida na pedra, né? Que nós trabalhamos muito. Isso é legal. Ela já vem, ó. Um detalhezinho da cuba, tá? Aqui vai ficar meio pesadinho pra eu puxar, mas eu acho que eu consigo. Aqui, ó. Olha só o detalhe, ó. Ela tem o ralinho escondido e aqui por baixo ela tem aquela questão do desnível. Ah, sim. Pra ela não ficar ali. Isso aí. Aí depois é colocada a pedra pra não ficar aparecendo aquele ralo. Tu pode tirar de vez em quando pra poder fazer a limpeza, tá? A torneira preta, acetinada. Isso. Olha os ripados. Os ripados estão sempre... Continua os detalhes. Isso aí. E esse espelho com LED redondo também, que legal. Exatamente. Como tudo nós fazemos sob medida, o espelho também, tá? Ele tem o ângulo, o diâmetro, aqui tem de 80, mas tem outras medidas. E ele é possível também fazer no retangular, no quadrado, também, que o cliente quiser. Eu nunca vi em nenhum outro lugar. Ele tinha uma uniformidade. Era um desenho meio arredondado, mas não era redondo nem quadrado. Parece uma gota, assim, bem legal. É, o orgânico. Orgânico. Que nós temos aqui também pra mostrar. Olha que legal. E ele tem um detalhezinho, ó, que é o touch pra ligar e desligar, tá? Liga, desliga e também dimeriza. Aham, tá fraquinho agora. Agora tá fraquinho. Nós vamos deixar mais forte. Que legal. E também desligar. Vou deixar ligado aqui pra ficar iluminado. As frentes, né, de... O metalon tá aí de novo, ó. É, o metalon, né, mais um detalhe metalon. Aqui, no caso, é um tubo 20x20, tá? Outra ideia foi mostrar as frentes em MDF clássicas. Sim. Porque pode ser feita em laca. Sim. Mas também pode ser feita em MDF. Então, esse detalhezinho aqui na porta, tu vê que ela tem um detalhezinho. Tem um detalhe por fora e não tem por dentro, ó. Por dentro ela é retinha, ó. Sim, é. No banheiro, no lavabo, não precisa... Eu acho que não precisa muito. Uhum. O que gasta aqui... Exatamente. Bota na sala. Pode investir em algum outro local. A ideia do lavabo é esse. Agora, pode falar. Não, é que eu tinha prometido... Ah, a promessa do episódio anterior. Eu tinha prometido no episódio anterior mostrar um detalhezinho que é possível fazer pra esconder um outro ambiente na casa. Então, vamos lá. Claro, vamos lá ver. O que que tem aqui, Cátia? Qual a surpresa? Aproveitando pra mostrar essa porta aqui, tá? Antes de mostrar o que que tem atrás da porta. Aqui atrás da porta tem uma surpresa pra vocês. Comenta aqui comigo o que que vocês acham que é. O que que vocês acharam da ideia? Não vale ver o vídeo e voltar, hein? Sim. Vamos lá. Vidro, né? A gente tem como trabalhar essa porta com vidro. Isso aqui é vidro. Que legal, né? Com esse acabamento imitando uma árvore, uma pedra, tá? Mas tem muitos outros modelos, tá? Isso aqui é um vidro na frente e atrás é um MDF? É um adesivo? Atrás é um MDF. É um MDF. Olha lá um saco de estopa. Saco de estopa. Não tá tocando aqui, ó. Olha que legal. Ele tem essa textura, ó. Parece um pelinho que fica aqui. Que legal. Nós escolhemos esse daqui, mas se quiser fazer duas cores de vidro, o detalhe do tecido em cima, embaixo, um almofadado, tudo é possível. Então, aproveitando pra mostrar o que nós temos aqui. Vamos regelar. Estão preparados? Vamos lá, vamos lá. Não abre, né, Cátia? Não, não, vamos. Diz pra eles assim, ó. Deixa o like, se inscreve no canal, tá, gente? Qual é o arroba aqui da 3C pro pessoal seguir lá? É, arroba 3C interiores. Agora sim. Nosso Instagram. Fez, seguiu, curtiu? Vamos revelar, Cátia. Vamos lá. Então, assim como na casa do cliente, muitas vezes ele quer ou precisa esconder algum ambiente, no showroom nós queríamos também esconder um ambiente. Olha que legal. Que não ficasse aqui junto com o dormitório, enfim, né? Então a ideia foi colocar essa porta fechando um ambiente que é muito necessário, né? Na casa das pessoas, mas que nós não queríamos mostrar. E todo mundo esconde, vai dizer pra nós aqui. É, uma área de serviço, tá? Essa área de serviço aqui, ela é uma área de serviço compacta, obviamente aqui nós não colocamos a máquina de lavar roupa, porque não tinha essa necessidade, mas na casa do cliente vai ter mais isso aí. O resto tudo tem aqui. O resto tudo tem. Tá? Então nós temos aqui. Dá pra reproduzir. Olha que legal, gente. O espaço, então, mostrando a tábua de passar embutida, né? Que legal. Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que nós estamos no showroom e no showroom as pessoas precisam ver, tocar e conferir as alturas. Ah, que legal. Então as pessoas vêm aqui, elas testam. Ah, mas eu quero mais pra cima, eu quero mais pra baixo. Tá bom. Tecido, ó. É isso aí. Aí a gente já dá, ela pronta, instaladinha, né? Que legal. Deixa ali embutidinha. Todas as casas que eu filmei, várias casas de milhões, eu nunca vi a tábua de passar embutida assim. É, isso aqui é uma grande sacada pela questão de não estar aparecendo e também ocupar um espaço mínimo, né? Que legal. Um espaço pra pessoa colocar... Essa área de serviço, sabe, Katia? Eu vejo assim, ó, tem muitos apartamentos, principalmente em Porto Alegre, talvez aqui em Caxias também, que a área de serviço é do lado da cozinha. Continua na mesma parede. Continua na mesma parede. Essa cozinha é especial pra esse imóvel. Ela é bem compacta e cabe tudo que tu precisa de uma área de serviço, né? Olha que legal. Aqui abriu uma gaveta e saiu uma cesta aqui. É, uma tulha aramada, né? Uma tulha aramada, né? Pra colocar roupa suja, que é uma ótima opção, né? Às vezes a pessoa não quer colocar a tulha aramada, nós colocamos um gavetão e tudo bem. Um gavetão ou de plástico ali também. Né? Neste caso seria o espaço pra colocar um balde grande, um aspirador de pó, que tem que ter, né? Dependendo, Katia. Daria pra levantar a sapi e colocar a lava e seca embaixo. Poderia também, só desviando da altura da cuba, né? Sim, sim. Passando um pouco. Isso. Aqui. O espaço pras vassouras, né? Vassoura, rodo, né? Ou até mesmo aquele aspirador que parece vassoura, que ela é compridinha. Sim, aquela vassoura elétrica. Daí tem um espacinho pra colocar também. E o espaço pra colocar alguns organizadores ou, enfim, material de limpeza. Sim, de limpeza, né? Isso aí. Então, aqui, essa é a área de serviço. Tem um cantinho aqui, Katia, que é... Isso aqui faz parte de com o ambiente daqui mesmo? É, exatamente. Na verdade, nós compamos esse ambiente porque como nós trabalhamos com bastante decoração, seria um cantinho que a gente coloca essas decorações pra vender, porque nós já vendemos a decoração também, né? Ah, que legal. Tipo livro, vaso, flor. Exatamente, isso aí. Aliás, né, Katia? Nós tava conversando, nós vamos... Vai ter um episódio aqui, só de decoração, textura, de pedra, de MDF. Nós vamos mostrar pra vocês, então não perde os próximos episódios. E aqui também, aproveitando pra mostrar o tipo da iluminação, Diego, que no caso ela é uma iluminação, ó, que ela é uma canaleta colocada atrás da prateleira. Que legal. E ela dá esse efeito aqui na frente, tá? Sim, perto que o vidro tá ligado pro vidro. É, exatamente. Então, esse tipo de vidro tu pode usar em qualquer ambiente. Usa-se bastante em cristaleiras. Que legal. Em vez de ter aquele LED colocado embaixo, é colocado atrás e dá o reflexo na frente. Então, vamos esconder a área de serviço, porque nós não queremos mostrar. Vamos esconder. Ó, vamos esconder a área de serviço. Que legal. Então, esse foi mais um episódio. Se você gostou, curte, se inscreva e bora partir pro próximo episódio. E siga a Trece Interiores lá no arroba Trece Interiores no nosso Instagram. Isso aí. E siga a Trece Interiores no Instagram.